Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link da descrição é da Binance, essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem conta lá, aproveita aí e usa o meu link para se cadastrar Bom pessoal, a gente sabe que uma das alegações da China em relação ao motivo pelo qual ela não quer que seja minerado Bitcoin em seu território é porque gasta muita energia elétrica e lá utiliza-se muita energia elétrica oriunda de fonte de queima de carvão e isso polui muito o meio ambiente, tá? Então assim, não é, não é porque os chineses preferem usar criptomoedas ao invés da moeda estatal não é porque a China está desenvolvendo uma moeda digital que tem características de contrato inteligente e tais como as criptomoedas têm não é porque a China vê a descentralização como o extremo oposto do seu governo, não é por nada disso é porque polui o meio ambiente e também vemos aí o Elon Musk que tem uma fábrica de carros, né? A Tesla que porventura polui bem mais o meio ambiente do que os carros convencionais, né? isso porque durante a sua fabricação existe uma emissão muito maior de carbono o suficiente pra fazer com que o carro não seja algo ecológico, tá? Então esse cara que fabrica esse tipo de carro, ele está preocupado com o Bitcoin também não é porque ele quer que o preço caia pra depois ele comprar mais não é porque ele vendeu lá na alta e ele tá esperando um determinado momento pra entrar de novo não é por conta disso, é porque também o Bitcoin usa muita energia elétrica e isso polui o meio ambiente, tá? Mas o que acontece é que no fim das contas os caras conseguiram fazer com que essa questão de, ah, Bitcoin usa muita energia elétrica, olha só que interessante, né? Eles conseguiram fazer pegar na cabeça das pessoas isso Embora o Instituto Sérgio já verificaram que efetivamente a utilização de moeda fiduciária gasta muito mais recursos naturais e emite muito mais gás carbônico do que mineração e utilização de criptomoedas e isso eu estou falando, assim, efetivamente a quantidade de criptomoedas, o volume de uso das criptomoedas é um ovo, né? É um grão de areia em uma praia é realmente ínfimo diante da economia mundial Mas vamos supor que a economia mundial fosse 50% cripto e 50% moeda fiduciária Ainda assim, a cripto, ela economizaria muito mais energia elétrica Ela emite bem menos gás carbônico Ela é mais ecológica do que o sistema atual Só que o Elon Musk vai parar de usar o sistema atual? Não vai, né? As empresas vão parar Esses mesmos que estão cantando a bola aí de que, ah, polo e meio ambiente, não sei o que Esses mesmos que estão falando isso Simplesmente ignoram esse fato Ignoram totalmente Um estudo da Universidade de Cambridge Mostra que a mudança radical na geografia da mineração de criptomoedas nos últimos seis meses já apontam para uma produção de criptomoedas mais verde A decisão da China de proibir a mineração no país asiático acabou por derrubar metade dos mineradores de Bitcoin do mundo do dia pra noite Com isso, menos máquinas ficaram online e menos energia foi consumida no período sem derrubar toda a rede da maior criptomoeda Então isso aqui também é uma prova que o Bitcoin ele consegue se autoajustar independente das condições que existem no mundo Então, mesmo que tenha muita gente minerando ele vai trabalhar de uma determinada forma Se tiver pouca gente minerando ele vai continuar funcionando normalmente só que com menos pessoas minerando Então existe um conjunto de algoritmos que faz esse reajuste no Bitcoin E olha só A decisão de Pequim também aposentou grande parte dos equipamentos de mineração antigos menos eficientes e que exigiam mais poder energético A migração das mineradoras também revela um futuro próximo mais eficiente e sustentável para o Bitcoin e outras criptomoedas As empresas de mineração já buscam países com fontes de energias mais baratas e geralmente renováveis Mike Coyler, CEO da empresa Blockchain Foundry disse a CNBC A rede Bitcoin é implacável em sua busca pelo menor custo Mineiros de todo o mundo estão procurando energia ociosa que seja renovável Esse sempre será o menor custo No fim, esta será uma grande vitória para a pegada de carbono do Bitcoin Então assim, a gente com isso agora vai ver o Elon Musk lá de novo falando Oh, Bitcoin, agora que diminuiu a pegada de carbono e tal Eu vou voltar E assim, diga-se de passagem A gente já deu um depoimento, né Que foi um vídeo anterior a esse daqui Que foi publicado Que ele falou que ele tem Bitcoin Que a Tesla tem Que a SpaceX tem E ele está só esperando o momento certo para voltar, tá ligado? Mas assim, o problema que ele apresentou foi resolvido Então, por que cargas d'água ele não voltou de imediato? Então, a gente percebe que nesse mundo o que existe É apenas um jogo de interesses, meus amigos Os países, as empresas, as pessoas Elas não estão interessadas realmente no meio ambiente Elas estão interessadas em ganhar dinheiro e ponto final E até então, uma pessoa ter como objetivo de vida ganhar dinheiro Eu não vejo que seja algo que vai destruir o mundo e tudo mais Eu penso que isso faria mal necessariamente para ela mesma, né Até porque é sabido que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males E ter o dinheiro como objetivo necessariamente não é o problema O problema são as consequências que isso traz Porque as pessoas que realmente têm esse objetivo de vida O único objetivo é o dinheiro Tendem a se deturpar por conta desse objetivo Quando o dinheiro ele trata de ser um facilitador Ou uma ferramenta para alcançar um objetivo melhor Por exemplo, o cara ele não quer mais trabalho pesado na vida dele É compreensível Ele quer passar o tempo todo da vida dele com a família É algo plenamente compreensível Então ele vai usar o dinheiro como uma mola propulsora para alcançar Ou como uma ferramenta diretamente para alcançar tais objetivos Mas quando o objetivo é apenas, pura e simplesmente, o dinheiro A gente vê esse tipo de situação Esse tipo de coisa A China quer o controle A China quer o poder O dinheiro representa esse poder O Elon Musk quer mais dinheiro Ele quer mais poder Ele quer todo o poder que o dinheiro representa Então eles têm esse tipo de ação Esses caras, os países E seus respectivos representantes Eles não têm medo de passar vergonha A gente não gosta de passar vergonha na rua A gente não gosta de, de repente, contar uma mentira E ser desmascarado quanto àquela mentira E, poxa vida, quem nunca mentiu Que atire a primeira pedra Mas eu penso assim Que muitas vezes a pessoa Ela mente, mas ela ainda assim tem um medo muito grande de ser pego na mentira Agora o Elon Musk Ele mentiu, foi pego na mentira Depois mentiu de novo Foi pego na mentira por diversas vezes Governantes também Esses caras, eles não têm medo de passar vergonha O amor ao dinheiro É algo que, pra eles, supera todas as coisas Então não importa o motivo que eles vão apresentar Pra uma determinada ação E se esse motivo vai ser descoberto ou não Pra eles não interessa O que interessa é, pelo menos durante um grande período Conseguir enganar a maior quantidade de pessoas possível Pra alcançar os seus objetivos Essa é a grande verdade 7 7 8 9 14